A vacina contra a hepatite A passa agora a integrar o calendário básico de imunização da criança. Doze estados já receberam a vacina e ela vai estar disponível em postos de saúde de todo o país até setembro. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 3 milhões de crianças de um ano a dois anos incompletos. A dose é única e protege para a vida toda. A doença é infecciosa, atinge o fígado e afeta cerca de 1 milhão e meio de pessoas por ano no mundo. Com a inclusão dessa vacina no calendário, o Brasil passa a oferecer de graça 14 vacinas de rotina, todas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Para saber se a vacina contra a hepatite A já está disponível no posto de saúde da sua cidade, basta acessar o calendário de implantação no site do Ministério da Saúde. De Brasília, Ana Gabriela Salles.